Quem aí tava sentindo falta do manual de socorro? Bora começar esse vídeo? Antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nada Envia esse vídeo pra alguém que precisa receber essa mensagem E lembrando que todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Me segue aqui nas minhas redes sociais, arroba tatacaldonazo E agora tem uma notícia Todos os dias, às 9 horas, nós estamos lá no TikTok Então já vai lá, porque todos os dias tem live, às 9 horas da manhã Bora começar a nossa mensagem O tema de hoje é Encontre aquele que cura Em Lucas 18, do 35 ao 43, diz assim Quando se aproximavam de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada, pedindo esmola Ouvindo o barulho de uma multidão passando, perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando Então ele começou a aclamar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim O povo que ia na frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Quando Jesus chegou ao local, parou e ordenou que o homem fosse trazido Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe O que quer que eu faça a você? Senhor, suplicou ele, eu quero ver E Jesus disse, está bem, comece a ver Sua fé o curou Imediatamente o homem começou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus E todo o povo que viu isso acontecer, também louvou a Deus Essa semana é uma semana, é designado pelas tradições, a semana santa E nada mais é do que Jesus ressuscitou Um Deus poderoso que há dois mil anos esteve na terra E os seus milagres ressoam na terra até hoje O Senhor é o nosso Deus, é o Deus que dura eternamente Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Por isso nós temos que confiar no nosso Deus, porque ele sabe de todas as coisas Ele está em todos os lugares Ele criou todas as coisas E nós temos que deixar a nossa confiança no rei dos reis Porque ele cuida E ele faz milagres até hoje Nós vivemos esses milagres para poder edificar a vida de outras pessoas O evangelho continua sendo a força mais transformadora E mais poderosa da terra Vamos essa semana comigo ficar contemplando os milagres que o Senhor fez Quando ele passou na terra Vamos ler bastante em Lucas, Mateus, Marcos As histórias que marcaram Jesus aqui na terra Como eram feitos os milagres Então vamos começar a partir de hoje Pegar esses versículos e nos inspirar Para vivermos as mesmas coisas ou maiores Pois ele nos disse que nós faríamos milagres iguais ou maiores que os dele Como você pode dar espaço para Jesus essa semana? Aumente sua expectativa Esteja aberto e sensível à voz de Deus Hoje encontraremos Jesus como aquele que cura Não apenas para os milagres do corpo Que cura enfermos Mas aquele que cura o nosso interior E tira aquele vazio Só ele pode completar esse vazio na sua vida Todos os grandes livros carregam consigo um tema Um motivo Transformam histórias simples Em monumentos artísticos O grande diferencial da história de Jesus Para a história de outras pessoas É que ele é o único que pode curar Ele é o único que pode trazer transformação para a sua vida Não de fora para dentro Mas de dentro para fora Na passagem de hoje Jesus cura milagrosamente um cego E quem responde a esses milagres somos nós Você viu o que ele disse? A sua fé te curou E hoje, o que você tem que fazer Para poder ser curado? Você tem que acreditar que você vai ser curado de uma enfermidade Você vai ter que acreditar que a sua vida financeira está reformada E restaurada através do rei dos reis Você vai ter que crer realmente Ter fé no Senhor Jesus Que ele restaurou o seu casamento Ora lá, a sua fé quer te curar Basta colocá-la em prática Mas imagina o que passava na vida desse rapaz Não só uma vida de tristezas Por não poder enxergar a vida Como também, às vezes, ele poderia ser Destratado por ser cego O rei dos reis Olhou para ele E trouxe misericórdia para a vida dele naquele dia Quando Jesus diz Sua fé te curou Na linguagem original diz A sua fé te salvou Jesus curou o homem cego Fisicamente e espiritualmente Pois ele creu Em Jesus Para que ele pudesse curá-lo E para que ele pudesse dar redenção Queria contar para vocês Que essa semana meu avô aceitou Jesus E eu lembro Que eu contei para vocês Várias vezes Que eu fui usada Para poder curar o meu avô Através do nome de Jesus E essa mesma fé Que eu contei para o meu avô Se ele lembrava E ele disse que ele não se lembrava Porque ele estava bem debilitado E eu orei para ele No outro dia ele já estava voltando A almoçar com a gente E o médico disse Para já ir despedindo Porque não tinha mais jeito E o Senhor me levou A orar por ele A mesma fé Que o Senhor fez Com que Ele aceitasse a Jesus Então os milagres Que acontecem fisicamente É para trazer redenção E salvação em Cristo Antes de Cristo Éramos cegos Mortos Sem esperança Mas por sua misericórdia Os nossos olhos Estão abertos E somos salvos Essa semana Minha filha disse assim Mãe Parece que As coisas estão com filtro Sabe Eu estou vendo tudo Tão colorido ultimamente E aí eu disse para ela Filha O filtro São as escamas Que caíram nos seus olhos E hoje você pode ver A vida com beleza 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 nas coisas simples A simplicidade De ver as coisas Que já existem Com o olhar De gratidão Quando você se rende De verdade A Jesus Cristo É isso que Ele faz Com a gente Ele coloca o nosso olhar A nossa essência De volta E a gente consegue Começar a enxergar As coisas Com os olhos Espirituais De algo tão profundo E tão maravilhoso Mesmo nas coisas simples Mesmo nesse mosquito Passando na minha frente Alegre-se em Jesus É Ele que cura Nossas vidas Deus abençoe Um lindo dia para vocês E que nós possamos Refletir essa semana O que o Senhor fez por nós Ele pagou um alto preço Pelos nossos pecados Quando alguém te perguntar Você acha que o seu pai Não morreria por você? Devolva a pergunta Para essa pessoa Da seguinte forma Você entregaria O seu filho Para morrer Por alguém? Por alguém tão sujo? Pois é Não, né? O Senhor sim Ele nos entregou O seu filho Para morrer Em nosso lugar Deus abençoe